Programa Odorico Carvalho ao vivo, direto aqui do Morro da Mariana, ao lado aqui da TV Picos. Só queria lembrar para vocês que os telejornais da TV Picos mudaram de horário em razão do horário de verão. A gente não pode cobrir alguns programas da rede. Então, o Picos Notícias, primeira edição, está começando às 13 horas. E o Picos Notícias, segunda edição, foi para as 18h30. Está todo mundo convidado a continuar acompanhando as notícias, as informações. Vamos agora, então, começar esse último bloco do programa trazendo um grupo de dança formado por craques, viu? Aqui vem craques que dançam, sabem por que dançam. Vamos chamar aqui o grupo de dança Força, do bairro Junco. O Ponto Net, sucesso! Hoje não é normal as pessoas terem um bicho de estimação. O inevitável aconteceu, não sabia que aquilo ia dar confusão. Me deparei com a menina que tinha um lagarto no ombro, eu pirei. A curiosidade bateu, eu cheguei pra não vir, aí perguntei. Seu largato borde, seu largato chuva, seu largato cita, seu largato foge. Seu largato foda, seu largato foda, seu largato foda, seu largato foda. Hoje não é normal as pessoas terem um bicho de estimação. O inevitável aconteceu, não sabia que aquilo ia dar confusão. Me deparei com a novinha que tinha um lagarto no ombro, eu pirei. A curiosidade bateu, eu cheguei pra novinha, aí perguntei. Seu largato morte, seu largato chupa, seu largato cita, seu largato foge. Seu largato foda, seu largato foda, seu largato foda, seu largato foda. O nome dele é DJ Bateia, o DJ do momento. Lá pu-tei, verão 2013, esquema videogame em cena. Tô trazendo novidade para todas as mulheres, é um aquecimento novo. E você passa de fase, o jogo vai começar. Se prepare pra fazer, bota a mão em algum lugar e chacoalala. Vamos partir pra fase 2, eu quero ver se você ganha. DJ Bateia. A fase 3 é mais difícil, eu vou te dizer qual é. Você vai mexer a bunda e ao mesmo tempo bateu pé. Oh, mexa a bunda e bateu pé, mexa a bunda e bateu pé. Caralho e que vai mexa a bunda e bateu pé. Oh, mexa a bunda e bate o pé, mexa a bunda e bate o pé, mexa a bunda e bate o pé, mexa a bunda e bate o pé Chegou a fase final do nosso videogame, pra você vencer o jogo Empina a bunda e treme, treme, empina a bunda e treme, empina a bunda e treme, treme Mais do sudar pra que swing é esse, cabeça, vai, empina a bunda e treme, empina a bunda e treme, quero ver se você aprendeu gostosa Chora! Tota a mão em algum lugar, e chacar a bunda e bate o pé, calando a boca da concorrência Vamos partir pra fase dois, eu quero ver se você ganha Fica que tá seguros, praticando senta, senta Senta, 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 senta Oh, senta, 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 senta Praticando senta, senta Oh, senta, 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 senta Oh, senta, 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 senta Praticando senta, senta A fase 3 é mais difícil, eu vou te dizer qual é Você vai mexer a bunda ao mesmo tempo, bate o pé Mexa a bunda e bate o pé Mexa a bunda e bate o pé Mexa a bunda e bate o pé Suíde no pé, ai neném Mexa a bunda e bate o pé Mexa a bunda e bate o pé Mexa a bunda e bate o pé Vem, 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 vem Chegou a fase final do nosso videogame Pra você vencer o jogo em fina bunda e treme Central Barcordão.net Em fina bunda e treme, treme Em fina bunda e treme, treme Em fina bunda e treme, treme Vai, vai, vai Em fina bunda e treme, treme Calabra, vem Game over Muito legal aí, Grupo Força Aí do bairro Junco Com o Jorge Riquelme E o Hamilton Júnior Essa galera aí se apresentando ao vivo aqui no programa E agora nós vamos ter Vocês sabem que esta semana Esteve rolando aqui em Picos O terceiro fórum regional Sobre a violência doméstica e familiar Contra a mulher Com a presença Foi no auditório lá da Universidade Federal Com a presença de várias autoridades Entre estas A deputada Regiane Dias Deputada Flora Isabel Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí Luiz Gonzaga Brandão E foi apresentado lá E você vai ver aqui agora Esse texto que foi apresentado lá A violência contra a mulher e a criança E aqui você vai acompanhar tudo com os atores Jesualdo Alves Deiziane Nunes E Luciano Ao vivo Ai, nossa Que dia terrível Sinceramente Eu não sei até quando Eu vou aguentar isso aí não Trabalhar o dia todo E quando chegar em casa Ainda ter que ter A santa paciência com meu marido Olha Eu peço a vocês Que não pensem Que eu não gosto dele Eu o amo Eu o amo demais Principalmente Que ele foi um braço forte pra mim Quando eu terminei O meu primeiro casamento Ah, como o Roberto Era carinhoso Era atencioso Acolheu a mim E ao meu filho Só que agora Agora ele se transformou De um jeito Que eu não conheço mais Ele é tão violento Ele agride a mim Oh meu Deus Eu queria que isso mudasse Espero que você me dê Muita paciência Senhor Pra poder conseguir segurar A barra Pra que eu não termine O meu casamento Novamente Com o Roberto E aí mulher Tá aqui Trouxe aqui uma cervejinha Pra gente tomar E comemorar Mas o que é isso rapaz Você mal chegou Já vai beber Olha Lembra daquele passeio Que eu falei Na Argentina No final do ano Nós vamos passear Na Argentina Que tal A Blaine Espanhol Menos Roberto Não sonha A gente é uma família pobre Pelo menos remediada Vamos sonhar mais baixo Ô mulher Toda mulher é assim Os homens O marido Faz os planos Mas a mulher Fica sempre botando terra Sempre botando terra Não é assim A gente pode economizar E no final do ano Buenos Aires Tudo bem E aí como é que foi O seu dia querido Ah meu dia Foi a mesma rotina É muito trabalho Lá no escritório Isso e aquilo E você meu amor Como é que foi por aqui Nossa Um estresse total Depois que eu saí Do meu trabalho Ainda tive que ir lá No trabalho Do meu ex-marido Pra ver se ele conseguia Se ele me acertava A prestação atrasada Da pensão da criança Não é Que? Você foi lá de novo? Mas é claro Se ele está devendo Ele tem que pagar A coisa que eu mais detesto É mulher Teimosa Eu já lhe disse Mil vezes Nada de ir Nada de contato Com aquele camarada Eu detesto Teres contato com ele Mas calma Roberto E não aconteceu nada Eu fui pra conversar Sobre o nosso filho Calma que nada Ah Para com isso Roberto Você está ficando louco Você Você é uma teimosa A coisa que eu mais detesto Toda mulher é assim Teimosa Teimosa A gente fala a coisa Não faça isso Não faça isso Mas sempre insiste em fazer Roberto Por favor Se acalma Vamos conversar Por favor Que nada Por favor Que nada Corro Ah Muito bem Isso é o programa Adorei Carvalho Ao vivo E aí filhão E aí filhão E aí pai E hoje é o dia Do nosso jogo Filhão Vem cá Filhão Vem cá Vai pra lá Ó Ó Vamos lá Vamos já Isto Vai filhão Uá Bacana filhão Eu passo a semana Todo dia só pensando Nesse jogo E aí filhão E aí pai E aí filhão Vai vai filhão Vai vai Isso pra cá Isso Opa E aí filhão Vem cá Vai ali Guarda ali esses dois copos Vai Por favor Guarda ali esses dois copos Vá E volta lá Pra gente jogar A minha mulher É cheia de cisma Ela acha que eu não gosto De um menino Só porque é filho Do primeiro casamento Que nada Eu adoro essa criança Pra mim é como se fosse Filho das minhas entranhas Tá entendendo Eu adoro esse menino Vem cá E aí filhão Vem cá Vai lá Pai Eu quebrei os copos Que Pau do dia É assim menino Todo dia Você quebra o copo Assim não dá Sempre tem alguma coisa Pra estragar nosso prazer Todo dia Você quebra o copo Você é um moleque Sem nada Ai pai Ai pai Ai pai Vamos, meu filho A gente não merece mais passar por isso A partir de hoje Eu não aguento mais, eu tolerava Sim, eu tolerava porque era comigo Mas não, não com meu filho E a partir de hoje Pode você ficar sabendo Que eu vou lhe denunciar Eu não vou deixar isso ficar impune Olha, se fica calada É melhor pra todo mundo Olha, você pode ficar aí sozinho Porque eu vou viver a minha vida A partir de hoje Com meu filho E você vai ficar só Porque eu não quero mais saber de você A gente se acerta na justiça Vamos, filho Muito bem, vamos aplaudir aqui Os atores Jesualdo Alves Deiziane Nunes E Luciano Apresentando aí Esse trecho Que é uma realidade O que acontece nos lares É verdade Inclusive ontem lá no No seminário Realmente foi impressionante Até ficamos com receio de apresentar Porque a bancada que se formou lá Mesa de autoridades E não só a mesa Como também todo o público Compartilhando da mesma ideia E nós tivemos que apresentar Eu fiquei ansioso Meu Deus do céu No final dessa apresentação Nós vamos ser aplaudidos Vamos ser vaiados Que diabos vai ser Uma delegada Quando eu estava apresentando Ela disse Não fiquei satisfeito Esse homem não ser preso Eu saí Definir Mas valeu a pena O recado foi dado Foi dado Ficou a mensagem E a sociedade Parabéns com esse evento Muito bem, José Obrigado por ter vindo mais uma vez Parabéns O seu trabalho é sempre Muito bem feito Muito bonito Parabéns E agora vamos chamar aqui no palco Cantor Paulista Está residindo agora Aqui na nossa região Eu fiz questão de convidar Para cantar aqui no nosso programa Ele também Vai participar do nosso festival Vamos receber aqui no palco Paulo Moraes O que é isso? O velho cruza a soleira de botas longas, de barbas longas e olho com o brilho do seu colar Na laje fria onde coarava, sua camisa e seu alfoge de caçador O meu velho invisível, a avó raiva O meu velho e indivisível, a avó raiva Neblina, turva e brilhante em meu cérebro, coágulos e sol Amanita matutina e que transparente cortina ao meu redor E se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior Mais e pior do que planeta quando perde o girassol É um texto de brilhante nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira que nunca dormia só A avó raiva A avó raiva O brejo cruza a poeira, de fato existe, um tom mais leve na palidez desse pessoal Pares de olhos tão profundos que amargam as pessoas que fitar Mas que bebem sua vida, sua alma, na altura que mandar São os olhos, são as asas, cabelos de avó raiva Na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei E se eu calei foi de tristeza, você cala por calar Mas se calado vai ficando, só fala quando eu mandar É buscando a consciência com medo de viajar Até o meio da cabeça do cometa Girando na carrapeta um jogo de improvisar Entrecortando eu sigo dentro a linha reta Eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar Avó raiva Avó raiva Muito bem, esse é Paulo Moraes cantando ao vivo Mais um sucesso, vamos ouvir Amém 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 Não precisar de lugar para se esconder Oh, eu acredito em que ontem Por que ela tem que ir Eu não sei, ela não diria Eu disse algo Não sei, eu não sei, eu não sei Estou sem medo Estou sem medo Estou sem medo Estou sem medo Não precisar de lugar para se esconder Eu acredito em que ontem Estou sem medo Estou sem medo Estou sem medo Veio para morar Meu pai também mora aqui Obrigado pai por ter vindo comigo Gostaria de agradecer também Meu irmão e a mulher do meu pai também Estou aqui, eu fazia shows em São Paulo Já há um tempo Em barzinhos Estou procurando uma oportunidade aqui Se tiver também Um espaço aqui para estar exercendo também o meu trabalho Eu gostei do repertório aí Zé Ramalho Música dos Beatles Sempre bem-vindas É isso que você segue mais Você gosta mais de cantar esse tipo de música É, mas MPB e pop rock mesmo Meu forte é pop rock Muito bem Qual o telefone de contato para quem quiser contratar Certo, 9928 08 39 É direto comigo Novamente, vamos repetir aí que é para todo mundo 9928 08 39 Então tem um repertório legal para você curtir A partir de agora você já sabe Paulo Moraes está morando em Picos Toca legal e canta bem Mais dois sucessos Paulo, vamos lá Certo, obrigado Ao vivo no programa Odorico Carvalho Vou cantar uma música agora da minha própria autoria Música Música Quero esse tempo para poder chegar e te dizer Tudo o que eu quero, sinto Não sei porquê, mas toda vez que eu tento de falar Não encontro palavras É o que acontece toda vez que eu olho pra você Não me pergunte, eu não consigo responder É um mistério que eu ainda quero desvendar Quero fazer tudo direito para não causar nenhuma confusão Quero fazer tudo direito para não causar nenhuma confusão Botar pra fora do meu peito tudo que talvez só seja ilusão Mas acontece toda vez que eu olho pra você Não me pergunte, eu não consigo responder É um mistério que eu ainda quero desvendar Essa menina me pegou De um jeito que eu não sei falar Essa menina Uh, 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 uh Essa menina Uh, 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 uh Essa menina É demais Essa menina É demais É demais É o que acontece toda vez que eu olho pra você É coisa que eu fui deixar De um jeito que eu não sei falar Essa menina, uh, uh, essa menina, uh, uh, essa menina é demais Essa menina, uh, uh, essa menina Essa menina é demais Muito legal, Paulo Moraes aí, música própria Música legal, gostei Vamos, mais um sucesso, Paulo Moraes ao vivo Ela passou do meu lado Oi amor, eu lhe falei Você está tão sozinha Ela então sorriu pra mim Foi assim que a conheci Naquele dia junto ao mar As ondas vinham beijar a praia O sol brilhava de tanta emoção Um rosto lindo como o verão E um beijo aconteceu Nos encontramos à noite Passeamos por aí E num lugar escondido Outro beijo lhe pedi Lua de prata no céu O brilho das estrelas no chão Tenho certeza que não sonhava A noite linda continuava E a voz tão doce que me falava O mundo pertence a nós E hoje à noite não tem luar Eu estou sem ela Já não sei onde procurar Não sei onde ela está E hoje à noite não tem luar Eu estou sem ela Já não sei onde procurar Onde está meu amor Muito legal Paulo Moraes aí Obrigado Mandando ver nessa música da Legião Urbana Muito obrigado Paulo Mais uma vez, tá bom? Sucesso E nós vamos agora Chegando aqui ao fim do nosso programa de hoje Eu vou chamar o grupo de dança Que vai fazer a última dança aqui Encerrando Queria agradecer a todos vocês Que se ligaram no canal 13 Aqui na TV Picos A todos que Vieram também aqui assistir ao vivo Queria dizer que Sexta-feira começa o Garota TV Picos Garota TV Picos Começa sexta-feira Já com as meninas Algumas meninas desfilando Então você que Se acha legal, bonita Já pode se inscrever Aqui na TV Picos Liga 3422 1022 Fala com o Valtânio Marquinhos E se inscreve Para o Garota TV Picos Então sexta nós teremos Já a primeira eliminatória Garota TV Picos E teremos a primeira eliminatória Do nosso festival Primeiro festival de música popular em Picos Grande abraço para todos Daqui a pouco as fotos estarão no Facebook Vamos receber aqui no palco Do Parque de Exposição O grupo SMD Encerrando o programa de hoje Eita porra Lá pro terreiro Verão 2013 Esquema videogame Sincera Tô trazendo novidade Para todas as mulheres É um aquecimento novo E você passar de fácil O jogo vai começar Se prepare pra fazer Bota a mão em algum lugar E chacoalha Vamos partir pra fase 2 Eu quero ver Se você aguentar Ficar 30 segundos Praticando Senta, senta Senta, senta Senta, senta Ô senta, senta Senta, senta Senta Gostoso, gostosinho Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta Praticando Senta, senta A fase 3 é mais difícil, eu vou te dizer qual é Você vai mexer a bunda e ao mesmo tempo bateu o pé Mexa a bunda e bate o pé, mexa a bunda e bate o pé Caralho, neguinho, vai! Mexa a bunda e bate o pé Mexa a bunda e bate o pé, mexa a bunda e bate o pé Mexa a bunda e bate o pé Mexa a bunda e bate o pé Chegou a fase final do nosso videogame Pra você vencer o jogo Empina a bunda e treme Empina a bunda e treme Empina a bunda e treme Empina a bunda e treme